Olá, estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Já nesse início uma frase de Dom Bosco que diz o seguinte Deus manifesta o seu poder especialmente no compadecer e no perdoar. E é essa graça que nós queremos acolher nesse dia, a graça do perdão de Deus para a nossa vida, que é a grande manifestação do Senhor a nós. Olha, o nosso estudo de hoje está em 1 Coríntios. 7, de 12 a 24. Toma aí caderno e caneta na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos iniciar então o nosso estudo rezando, fazendo a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero convidar vocês para a gente rezar um salmo, um trechinho de um salmo. O salmo 119 que diz Quanto amo Tua Palavra, Senhor. Esse salmo é uma verdadeira ladainha à Palavra de Deus. E é interessante a gente rezar com os salmos, porque no estudo da Palavra, o Monsenhor Jonas nos ensina que os salmos são como frutas, que nós podemos comer durante todo o dia, que fazem muito bem para nós. Então os salmos devem nos acompanhar ao longo da nossa jornada, em todos os momentos do nosso dia. O salmo 119, algumas Bíblias 118, começa assim Aleluia! Felizes os que procedem com retidão, os que caminham na lei do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos e o procuram de todo o coração. Não cometem iniquidade, andam por seus caminhos. Com esses três versículos do salmo 119, a gente faz a nossa oração pedindo ao Senhor esta graça de guardar a Palavra do Senhor, de proceder com retidão, caminhando na lei do Senhor, na Palavra do Senhor. E assim nós queremos te agradecer, Senhor, por Tua Palavra que nos acompanha, nos motiva e nos inspira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Vamos lá para o nosso estudo de hoje, então? 1 Coríntios 7, de 12 a 24. Casamento com não-crente. Aos demais sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, mas que concorda em morar com ele, não a deve despedir. E se uma mulher tem um marido não cristão, mas que concorda em morar com ela, não o deve impedir, pois o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã. E a mulher não cristã fica santificada por seu marido cristão. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros, no entanto, agora são santos. aqui a gente dá uma pausa para perguntar para o Padre Cláudio, para ele nos ajudar esclarecendo isso. Padre Cláudio aqui fala que o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã. O senhor pode explicar esse trecho para a gente? Olá, Rodrigo. A você também que nos assiste, caro irmão, caro irmão, em Cristo Jesus. Nesse capítulo 7, no qual Paulo vai pontuar a sua comunidade, o valor do matrimônio, o valor também do celibato, e vai também iluminar certas dúvidas que a comunidade possuía. Uma das dúvidas era esta. Eu, homem, casando com uma mulher não cristã, devo separar-me dela para viver a minha santidade, o meu caminho? Ou então, uma mulher casando, uma mulher cristã, casando com um homem não cristão, deve se separar para poder viver a sua fé, a sua comunidade, o seu caminho, para não se contaminar? E Paulo vai dizer não. Ambos se santificam. Ou melhor dizendo, o homem cristão santifica a mulher não cristã. E vice-versa. Esta santidade não é uma santidade no plano moral, a gente pode dizer assim, de bons costumes, não é na santidade de um certo ensinamento direto, mas é a santidade que vem pela própria convivência, pelo testemunho, pela vivência diária, que acaba, diz Paulo, transmitindo ao outro cônjuge, não cristão, uma certa ordem de santidade, uma certa inspiração a viver da mesma forma como o cônjuge cristão. Por isso, esta parte aqui, a gente pode dizer, é um certo, a tradição chamou de privilégio paulino. Por que privilégio paulino? Nesse sentido de que o cônjuge cristão é capaz, por inspiração, por testemunho, por convivência, pela cotidianidade, é capaz de evangelizar, muitas vezes, até de forma indireta. Obrigado, Padre Cláudio. A gente continua a nossa leitura agora, no versículo 15. Se, porém, a parte não cristã quiser se separar, que se separe. Neste caso, o irmão ou a irmã ficam livres do vínculo. Foi para viver em paz que Deus os chamou. Ademais, a mulher, como podes saber se salvarás o teu marido? Ou tu, marido, como podes saber se salvarás a tua mulher? Aproveitar a condição atual. Fora esse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual Deus os chamou. É esta a orientação que tenho dado em todas as igrejas. Um já era circuncidado quando foi chamado, que não disfarce a sua circuncisão. Outro era incircunciso ao ser chamado, que não se faça circuncidar. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Continue cada um na condição em que se achava quando foi chamado. Eras escravo quando foste chamado. Não te preocupes com isso. Se também puderes, torna-te livre. Vê o que é mais proveitoso. Pois quem era escravo quando foi chamado no Senhor é um liberto do Senhor. Do mesmo modo, quem era livre quando foi chamado é um escravo de Cristo. Realmente, fostes comprados. Não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Irmãos, continue cada um diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa leitura de hoje é a leitura que o Senhor está nos falando e qual a mensagem do Senhor para mim, para você no dia de hoje. Esse é o momento que nós nos detemos diante da Palavra de Deus após essa leitura e o meu convite para você que faz o estudo bíblico na sua casa aí é isso mesmo. Leia a Bíblia, leia o trecho, você pode ler mais de uma vez, não leia somente uma vez. Aqui, por causa do tempo do programa, a gente faz o programa todo em 12 minutos. Mas você na sua casa pode gastar mais tempo detendo-se na Palavra de Deus, grifando, vendo todas as partes que chamam a sua atenção. Isso é muito importante. E aí, se perguntar qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje. Uma coisa que me chama a atenção é esta parte no versículo final. continue cada um diante de Deus na condição que se achava quando foi chamado. Continuemos diante de Deus na condição em que estávamos quando fomos chamados. Qual é a condição que nós estamos? Quando nós fomos chamados pelo Senhor, muito mais do que seguir regras ou obrigações, o Senhor nos chama para a liberdade. Tanto que Ele diz aqui, comparando, se você era escravo, continue sendo escravo, se isso for proveitoso para você. Mas o que mais importa para o Senhor é essa liberdade do coração, essa liberdade interior. Porque Ele fala do mesmo modo se você era livre, quando você foi chamado, você se tornou então um escravo de Cristo. Um escravo no sentido de estar dependente de Cristo totalmente. É assim que nós queremos viver, totalmente dependentes de Cristo, porque em Cristo nós somos livres. Nós agradecemos o Senhor por ter nos chamado assim, na condição em que estávamos. O Senhor, Ele não espera estarmos prontos, sermos os melhores. talvez a gente imagina isso, que Jesus chama as pessoas os melhores, as pessoas que não têm mais pecado, mas isso é impossível. Como é que Ele vai chamar alguém que não tem pecado, alguém que não erra? Essas pessoas não existem, não existe gente assim. Ou talvez nós achamos que o Senhor chama as pessoas que estão mais preparadas. Aqui nessa leitura a gente está vendo, não, o Senhor, Ele não olha para essas condições. O Senhor chama a todos, seja o escravo, seja o livre, seja o que está casado, o que não está casado. E é interessante também esse trecho, foi para viver em paz que Deus vos chamou. Foi para viver em paz que o Senhor vos chamou. Então a mulher não cristã santifica o marido cristão, o marido não cristão santifica a mulher cristã. A gente sabe dos desafios que é para um casal se um pensa diferente do outro para viver o matrimônio isso se torna mais exigente. Mas não é impossível. O necessário nisso tudo é o que? Vivam em paz conforme Deus os chamou. Que esse lar seja um lar de paz, seja um lar onde reine ali a harmonia, o diálogo, a comunhão entre o casal. E que o Senhor então nos motive, que o Senhor nos inspire para vivermos em paz conforme Ele nos chamou. E o Senhor nos chama e nos acolhe na condição em que estamos. Essa é a mensagem do Senhor para mim no dia de hoje. Eu vou anotar aqui. Espero que você também anote aí na sua casa, anote no seu caderno. Deixe aí para você se lembrar e viver ao longo do dia, ao longo da semana essa passagem que o Senhor te dá. tá bom? A gente se encontra no próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Canção Nova Play ponto com Assine já!